Sexta-feira rotineira Hoje eu tô bolado Zap, zap, tocou Uma proposta irrecusável O uísque e o set Te dou De baixo pra cima tu dá De cima pra baixo Te dou De baixo pra cima tu dá E senta Oh, senta, porra Oh, senta Oh, senta, mama Oh, senta Oh, senta, porra Oh, senta, porra Vai, vai, vai Você tá porra, 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 vai Sim Sexta-feira rotineira Hoje eu tô bolado Zap, zap, tocou Uma proposta irrecusável O uísque e o bambax E o sexo por lá Te dou namorada de braço De cima tu dá namorada De cima pra baixo De cima pra baixo Você tá porra, vai Você tá porra, vai Você tá porra, vai Você tá porra, vai Um só Vai Foi sexta-feira rotineira Hoje eu tô bolado Já me sabe, tá tocando A tua voz de récord sabe Com o esticando a voz E o sexo Te topo na tua de paz Na cima do tá Para até levar Tu tá namorado Senta, porra, vai Senta, porra, vai Senta, porra, vai E assim o que? O soluzinho vai Isso é o GT Faz o sinal da amizade Vai, vai, vai Agora mesmo é o ferro de mario Libertar o nome do GT Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Basta só você me chamar Pra eu viver com você Tem meu status Já tô namorando Assim você aceita Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei Mas quero Cada vez mais Do que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Ninguém fez Você fez em menos de um mês Feliz pra mim não custa caro Mas se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana É só você me chamar É só você me chamar pra eu dormir com você Quero te amar cada vez mais Quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você cresce em menos de um mês Você partiu meu coração Meu amor não tem Agora vai sobrar Vai sobrar então Um pedaço E aí segura aqui Segura aqui assim Baixa só um pouquinho Baixa só um pouquinho Um pouquinho de nada E se beber Hoje fosse minha única opção Procurativa do meu coração Eu esqueceria você com o meu coração Primeira vez que você é sozinho Luto caro não te dá pra fazer Mas tenho saudade do seu barro bobo E quando me chamava de amor Quando a gente terminou Eu baixou só de ver Caí na brincha de quanto eu te quero E recaí na dor Parei, pensei e não me segurei Traga certo Caí na brincha de quanto eu te quero Parei, pensei e não me segurei Se beber Hoje fosse minha única opção Dona diva do meu coração Nem um segundo E não pra sempre Primeira vez que eu vou sair sozinho Luto caro não te dá pra fazer Mas tenho saudade do seu amor E quando me chamava de amor E quando me chamava de amor Decisão quando a gente terminou Foi mais só de ver Caí na brincha de quanto eu te quero E recaí na dor Parei, pensei e não me segurei Caí na brincha de quanto eu te quero E recaí na dor Parei, pensei e não me segurei Parei, pensei e não me segurei Parei, pensei e não me segurei Da minha mala eu não tô levando Ou nada que é seu Ou nada que me deu Não vou te esquecer É que eu te sigo noce A cilindra vem com as coisas Sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Na meia-se e meia-dia se ela perde Supermercado não vai encontrar Mas seu nome de remédio Decide aí A noite se tá revendo Supermercado não vai encontrar Eu cantar assim pra vocês Assim, assim, assim Cara linda, eu vi Travendo tudo cedo Eu cantava muito quando acreditar Que era sério essa paixão Você de uma vez do todo Você roubou Fala, Zezinha, Lícia Não dá mais Aceita Você é E bola Ao mesmo tempo você morde E meia-dia cantando Eu vencei E meia-dia cantando Pelo seu lindo olhar Passa, Corteiro Tô aqui no relé Seu apartamento Vermelho Com o seu lar Oi, menino Exclusivo Luiz Henrique Divulgações E meia-dia cantando Vamos, Zezinha Cês são fodas, hein Salva de palmas para a guitarra Que tá pegando agora É, papai Fala, papai O que você quer? É, 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 é Amor Ó, ó Contida Ó, ó Papai, o que você quer? É, 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 é Amor Ó, ó Contida Ó, ó Cheguei em casa da tela Fala, papai, o que você quer, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor. Fala, papai, o que você quer, é amor. Fala, papai, o que você quer, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor. Fala, papai, o que você quer, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor. Ai, quem gostou, dá um gritão aí, papai. Fala, papai, o que você quer, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor. Fala, papai, o que você quer, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor. Fala, papai, o que você quer, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor. Fala, papai, o que você quer, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor. Fala, papai, o que você quer, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor, contigo, é amor. Fala, papai, o que você quer, é amor, contigo, 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 Todo mundo tá pegando inseto Ai, 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 ai Vamos de sucesso do GD, essa galera sabe geral, hein Cês pensaram em quem? Isso é GD, que fortaleza, pai É no bloquinho do verão Essa novinha é terrorista, ela é especialista Quando ela sai no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, especialista Quando ela sai no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate o papo no chão Quando ela desce o papo tá no chão Quando ela bate com a mão pra no chão Quando ela desce o papo, calma que não dói Quando ela bate o céu, vai no chão Quando ela mexe com a mão pra no chão Quando ela bate o papo, balapelo Quando ela desce o papo, calma que não dói Quando ela sai no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, especialista Quando ela sai no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não mexe com ela, não Olha a explosão Quando ela bate o papo, calma que não dói Sérgio Pernambuco Mas eu vou te hipnotizar, todo mundo vai nascer Mas eu vou te hipnotizar, todo mundo vai nascer Mas se hipnotizar da novinha vira sininho Pegando em rodada, se finge pra ganinho E a galera vai te rebolando até o chão Uma sua de swing pra tocar no palco Eu não passei do pé, até o palco Eu não passei do pé, até o palco Eu não passei do pé, até o palco Mas eu vou te hipnotizar, todo mundo vai nascer Mas eu vou te hipnotizar, todo mundo vai fazer E a galera vai te hipnotizar, todo mundo vai nascer Mas eu vou te hipnotizar, todo mundo vai nascer Vai, 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 vai Vai na batida do GD, vai no suí Vem comigo Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, ou vem pro Holodun Vou te dar um beijo, depois vou te dar mais Mais um, mais um, mais um Nossa, que brilhante nisso Olha o suí, ó, tchau Olha, vou mudar meu estado, vou botar namorando Vai lá pro mundo inteiro, latino, que eu te amo É o Mr. M, é latino Vai lá pro mundo inteiro, novinha, que eu vou me libera, nega Deixa eu te amar, me libera, novinha, vou te sentir Urgente, urgente, urgente Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, more one Mais um, mais um Te dar um beijo, depois vou te dar mais um Vai, mais um, mais um Depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo Mais um, mais um Vai Celso, André, vai Celso, Celso Bora, meu Pedrinho, sou seu misto bem Olha, vou mudar meu estado, vou botar na... Para o mundo inteiro, novinha, que eu te amo Muda meu estado, vou botar na morada Ô, novinha, que eu vou me liberar, nega Deixa eu te amar, me liberar, ô, novinha, vou te sentir Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, ô, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Vou te dar um beijo, depois vou te dar... Mano Criolo Olha que delícia Esse é o GT De Fortaleza para o Brasil Cata comigo assim, ó, todo mundo Mas eu preciso te ter Meu fechamento é você, moção Eu não preciso mais beber Vou nem fumar maconha E tua presença me deu onda O teu sorriso me deu onda Você senta no almoçal, vai Me deu onda Que vontade de te ter Oi, garota Vamos fazer o quê? O pai te ama É... O pai te ama É... O pai te ama É... O pai, o pai, o pai te ama Olha o sorriso, velho Vamos fazer agora a grafia Todo mundo junta agora aqui Para pra chegar, vai pra chegar Mas eu preciso te ter Meu fechamento é você, moção Não preciso mais beber Vou nem fumar maconha E tua presença me deu onda O teu sorriso me deu onda Você senta no almoçal Me deu onda Que vontade de te ter Oi, garota Não é só ser o quê? O pai te ama É... O pai te ama O pai te ama É... O pai te ama Ó, ó O pai te ama Anderson, mini fechão O pai te ama, hein Para pra chegar, criou O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Escuta aí, tá legal, puxei E se beber, hoje fosse minha única opção No cara do meu coração Não ia te esquecer nem por um segundo É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do caralho hoje tá tão vazio Até me ter saudade do seu maluco Enquanto eu me chamava de amor Vem ver com a sua decisão E te terminou Agora garocito Não durou Eu mais sou chato de ver E aí a bicha que quando eu te quero E aí a bicha que eu tô falando sério Parei, descei e não me segurei Olha de novo E aí a bicha que eu tô falando E aí a bicha que eu tô falando sério Parei, descei e não me segurei E se beber, hoje fosse minha única opção E aí a bicha que eu tô falando sério E aí a bicha que eu tô falando sério E aí a bicha que eu tô falando sério E aí a bicha que eu tô falando sério E aí a bicha que eu tô falando sério E aí a bicha que eu tô falando sério E aí a bicha que eu tô falando sério Parei, descei e não me segurei Vou na extra casera Daí uma bicha de igualitete que era Mas é bom assim que a gente fica todo molhadinho Parocito, aumenta só uma coisinha Eu tava enganado, tá? Tava enganado Oi, tudo bem Quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Seu sonho Era que eu já assisti Tava morrendo de saudade E quando a gente volta pra realidade Então estamos juntos Estamos com o que eu gosto e sonho Quando tem você o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós estamos santo Deixa-me passar Põe daí o quê? Eu te queparei no seu batom Perfume é tão bom O que só você tem Eu te queparei em tudo Só te perdi uma vez Não posso te perder em tudo Nem sonho Uuuu Uh ú Uh 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 ї beneficiam Escuta, escuta aí, escuta aí, escuta aí Escuta, escuta aí, escuta aí, escuta aí, São Luís Assim, ó Eu lembro daquele garoto Sendo-se do seu lado Que ele trouxe no recreio O sanduíche e a massa Quando aquele rapaz Se brilhe dava a bola Antes eu morro Mundo da escala O guarda-chuva E agora se ama E romântico Anônimo Romântico Ah, não É isso em você Isso é amor Pela acesa Viva e correnteza A pena em flor Isso é amor É a mais cede Só não me rede Viva e correnteza É você A razão de tudo O meu melhor assunto Mas tem um sentido O meu nome dele é Joel Joel na partilha São Luís Música Música Mas o relógio tá girando, tá girando, tá girando É que perdendo o tempo, perdendo o tempo Cheguei no meu leveiro Bona correndo Na porta minhas bolas eu não tô levando Ô nada que é seu Ô nada que me deu Eu não vou te esquecer É que já me segurou Facilita, pega o meu coitado E sente aí Enquanto eu mandar a botana assim Mas deixe bem a delícia Supermercado não vai encontrar E sente aí Mas deixe bem Assim ó Escuta aí E quem me vê dançando assim É tão pra frente e virar Olha você E quem me vê dançando assim É tão pra frente e virar Tô limpando Tô limpando E amiga Parceira Só Viva e louca Curte a vida Eu melhor vou te dizer Só não Amiga E vou botar Viva e louca Viva e louca Sou cat Sou cat Queixeira Se morrer Posso sentir Chegar a tocar na sua mão Cantar no mar e a beleza da vida Seu coração O que será, o que será Que a noite é tão linda como você Cantar no mar e as belezas estão E deixar tudo acontecer Daqui do alto eu te vejo Eu te vejo Daqui do alto me desvejo Eu te desejo Daqui do alto eu te quero Eu te quero Daqui do alto me desespero Me desespero Menina me dá seu amor Ai, 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 ai Madrugada Já clareou, clareou Clareou Parece menina que eu tô bem sozinha Você é tão linda e eu tão sozinho Amor na cruz do mar Oh, denar do céu, quero nada, velho E da seu amor Ai, 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 ai Madrô Clareou Clareou Olha menina, me dá seu amor Ai, 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 ai Madrô, cara, já clareou 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 Posso sim Me pide pra parar Quem tá gostando do gerê da Amoritão aí no bloquinho Oh, lembra daquele garoto Que corre do seu lado Te trouxe no recreio No saldo e chiamassado Lembra daquele rapaz Que dava bola Que chama eu te amo Na parede da escola Vai Vai Cê chama Romantico Anor Vamos cantar assim, vamos cantar assim Ah, escuta aí, escuta aí Vamos cantar assim, vamos cantar assim Tá começando a revolar O jeito é que tá passando E tá voltando pra quebrar Vamos cantar assim, vamos cantar assim E não fique parado não E o GD que vai botar E abre a roda relaxando E eu quero ver tu balançar GD, eu quero ver seu Luiz, é que pá Saquei na pisadinha, saquei na vida Mas do jeito da estar Não tinha um ligadinho Saquei na pisadinha, saquei na pisadinha Saquei na pisadinha, saquei na pisadinha Do jeito da estar Não tinha um ligadinho Ei, Marquinhos, e aí, hein? E mais um aí Apaguei a luz do quarto Na cama no travesseiro Deixe tudo do lugar Deixe o rádio ligar Tá na hora, é a hora Nossa música já vai tocar Não atende o telefone Não, mas não responde Eu aqui tô só Um som Pisso de desespero Será que não vai mexer? Será que vai ficar? Será que vai ficar pior? Acima Vai doer Eu sei que eu não sou capaz de errar Esquecer o amor que você faz E eu te sei, baby Eu tô bebendo Magas Vai doer Sei que eu não sou capaz E eu esquecer o amor que você faz Gostei, baby Eu tô bebendo Magas Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá doendo demais Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pega a luz do quarto Na cama na sombra no travesseiro Tem seu cheiro pra ver o teu lugar Vai fechar o rádio ligado Ou tá na hora, é a hora Nossa música não vai tocar Não atende o telefone Ou tá online, não responde Eu aqui tão só Diz o desespero Será que tudo Será que vai ficar Será que vai ficar pior Vai doer Eu sei que eu não sou capaz De esquecer o amor que você faz Diante seu bebê Eu tô bebendo macacás Vai doer Eu sei que eu não sou capaz De esquecer o amor que você faz Diante seu bebê Eu tô bebendo macacás Tá doendo demais Ai, ai, ai Ô música, eu cheiro a CD Ai, 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 ai Tá doendo demais Ai, 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 ai Beijo Tamo junto Beijo pra Pedro Tá doendo demais Sim, sim Sim Primeiro de janeiro de 2017 Que coisa boa, hein Aí eu canto assim, ó Mas eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber Nem fumar maconha Que tu apresenta Me deu onda E te diga Eu gosto tanto de você Fazer o quê? Fazer o quê? Meu pai te ama É, é Meu pai te ama Meu pai te ama É, é Meu pai te ama Vai! Mas eu preciso te ter Porque eu penso que tu é você Mozão Não preciso beber Vou nem fumar maconha A tua presença Me deu onda O seu sorriso Me deu onda Você senta no mozão Me deu onda Ah Mas fazer o quê? Meu pai te ama Meu pai te ama É Meu pai te ama Ah Ai Meu pai te ama É Meu pai te ama É Meu pai te ama É Meu pai te ama Ai Meu pai te ama i Ai Jeğan Então Meu pai te ama E Preciso te ter Meu pensamento é você Mozão, mas não preciso mais beber Vou nem fumar maconha Que tua presença me deu onda O teu sorriso me deu onda Cê dando até o chão, mozão, me deu onda De você Mas fazer o que te diz? Meu pai te ama É Meu pai te ama Ai Meu pai te ama Ai A Jamaica brasileira São Luís do Maranhão Quem gosta de reggae Levanta a mão aí Pode ficar com quem quiser Ai eu nem lembro o que tu exige Tô nem aí Olha o meu irmão Vieram me falar que você já tava aprontando Vou curar e ficando, toda noite sai pra curtir Nós terminamos e você nem deu o tempo Já tá rebebendo, não teve respeito por mim Se eu fiz um intenção, azar e tira a onda Mas já que estava em cima e eu tô por baixo Querendo botar em minha fama de corno otário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro o que tu existe Eu tô nem aí, só que eu não levo a ti Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro o que tu existe Eu tô nem aí, só que eu não levo a ti Vieram me falar que você já tava voltando Tô por aí ficando, tanto da noite saber curtir Mas terminamos e você nem derrubando Já tá é bebendo, não teve respeito por mim É que sua intenção é só de tirar onda Mas tá que está por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a forma de como um otário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existes Eu tô nem aí, solteiro não leva Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existes Tô nem aí, solteiro Quando ela chega agita mudeiro Ah, nem aí, solteiro não leva Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existes Eu tô de aí, joqueiro não leva aqui Vem papai, aumenta o feio aí menino Ai, 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 bloco é louco, bloco é louco, sim E eu vou comprar o medidor, vou pra medir a safadeira Vou levar para o povo, coloca na minha mesa Oh, safadeza, level 2, balança depois Oh, safadeza, level 3, faz o 1 e o 2, tudo junto de uma vez Safadeza, level 4 Bota a mão na cabeça e desce embaixo Embaixo, bota a mão na cabeça e desce embaixo Baixo, bota a mão na cabeça e desce baixo Em baixo Bota a mão na cabeça e desce embaixo Em baixo Bota a mão na cabeça e dance Eu vou comprar um medidor Vou pra medir a safadeza Eu vou levar pra no forro Vou colocar E swing é esse, hein? Vem, vem Ô safadeza, mete Eu treme o bombom Eu treme o bombom O safadeza, leve Balança depois Balança depois Ô safadeza Bota a mão na cabeça e dance Bota a mão na cabeça Aí vai fora, agora assim Em paz Bota, botinho Bota a mão na cabeça e dance Bota a mão na cabeça Calma, cuica Criol Bota a mão na cabeça e dance Adamis Ô Adamis Bloco é louco No portal TGT, papai Olha a minha medalha Eu sou o Niguinho do GD Eu sou o Niguinho do GD Eu sou o Niguinho do GD TGT, papai Eu sou o Niguinho do GD